Você está sempre cheio de planos Sempre certo dos seus atos insanos Traça uma linha e uma meta Esperando que ela está certa E sempre estará na loucura Quando ela cair na primeira curva Aí você enxerga sua loucura De achar que a vida é segura Que o desespero é o seu amigo E você vive à beira de um abismo Mas você insiste na exatidão dos cálculos Construindo de novo o seu sedeiro caos Você acha que sempre está certo com suas normas Mas me diga quem é normal Você acha que sempre está certo com suas normas Mas me diga quem é normal Você acha que sempre está certo com suas normas Mas me diga quem é normal Você acha que sempre está certo com suas normas Mas me diga quem é normal Você acha que sempre está certo com suas normas Mas me diga quem é normal Você acha que sempre está certo com suas normas Você acha que sempre está certo com suas normas Mas me diga quem é normal E você acha que sempre está certo com suas normas E você acha que sempre está certo com suas normas E você acha que sempre está certo com suas normas E você acha que sempre está certo com sua norma E você acha que sempre está certo com sua norma E você acha que sempre está certo com sua norma E você acha que sempre está certo com sua norma